Tô um motivo pra acordar Porque eu já sinto vontade Lindo! E as bocas chuvas e o calor Que o nosso Brasil te aloca É tarde, a brilho é noite Eu sinto vazio E as bocas no bichão pra ligar E a brilho de 04 não vai Como vai ser que estar a noite Que a gente me ajuda quando eu morrer E mesmo assim eu te espero, te espero Oh, 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 oh E os reis que estalham Vamos até nós com o tempo pra trazer Nós já estamos tão perto, tão perto do coração E agora! Já é tarde, é frio, é noite Eu sinto vazio e as bocas no bichão pra ligar E eu quis em 04 não vai falar Oh, 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 oh Se que sabe a noite E a gente fica churro, tá horrível E mesmo assim eu te espero, te espero Oh, 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 oh Se que sabe a noite Nós já estamos tão perto, tão perto do coração Nós já estamos tão perto, tão perto do coração Nossa relação Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto do coração Nossa relação Nossa relação tem tudo pra dar certo Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto O que temos pra hoje é o Cristiano O que temos pra hoje é o Cristiano